Eu vi um vídeo na internet que viralizou, né, seu, em que uma pessoa, eu não sei o nome dele, se vocês quiserem falar, como é que o nome é? Chard. 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 Ele foi até o teu rolê, né, estragar, tipo, te zoar. Conta pra gente como é que foi essa história. Então, no momento que ele foi me chamar, na liberdade agora tá muito difícil, que é muita gente que me conhece, tem muito fã lá de sábado, que é o dia do rolê. Aí eu tava atendendo o outro... Você fez um rolê na liberdade? Eu fiz um rolê, agora você vai lá, tá assim, ó. Juro, tá lotado, é uma delícia, eu amo aquele fervos, amo, amo. Quanto mais é o melhor, né, miga? Amo muito. E aí a gente tava lá bem pomposa, falando com todo mundo que tava falando com a gente. Aí na mesma hora que eu tava falando com o povo, ele me chamou, ele falou, bela e belinha, bela e belinha, não sei o quê. Aí eu já logo virei, achei que era fã, tratei, né, de jeito bom. Aí ele começou só a me humilhar, né, falando as coisas. Eu falei, gente, o que é isso? O que ele tava falando? É, eu queria te falar um negócio, você é uma porca nojenta do caralho, uns negócios assim, tipo, querendo me humilhar. Desumaníssimo. Quando ele terminou o vídeo, ele falou, obrigado, bela e parou o vídeo. Mas ele cortou a parte que ele saiu correndo no final. Porque eu e Raíssa fomos bem aqui atrás dele, que a gente não é obrigado. Foi eu, Raio, Lipe e todos os nossos amigos, só que ele saiu correndo pra Sé. E aí a gente não ia pra Sé atrás dele. Falei, deixa só, espera só amanhã. Aí a gente fez uns stories falando pra ele... Não, a gente só falou sobre o vídeo, que o vídeo viralizou. A gente falou que se ele fosse lá de novo, a gente ia conversar com ele, não sei o quê. E aí ele foi, na outra semana. E aí... Ele foi, ele voltou. Sim. E ele foi, ele voltou. É porque, tipo assim, na verdade, ele fez esse vídeo. O Jardim é uma pessoa que, tipo assim, não é ninguém na internet, né? E ele usou da fama e relevância que a Bianinha tem pra tentar algo em si. E realmente conseguiu. Ele tá com meio migrão de seguidor no TikTok por ter xingado ela. E é o que eu falei nos meus stories. Tipo assim, eu fico passada, sabe? Tem gente que se esforça tanto pra ter um reconhecimento na internet. E a Yeng é uma pessoa que simplesmente desmereceu ela, desmereceu o corpo dela, falou da aparência dela. Ela conseguiu esse reconhecimento que pessoas que lutam realmente pra isso não tem hoje. Então, é meio que o reflexo da nossa sociedade machista. Sim, com certeza. E aí ele foi lá e o que aconteceu? Aí foi quando gravaram aquele rolê todo que deu confusão. É, aí na outra semana ele foi. Aí eu falei pra ele repetir tudo sem correr, porque ele tinha corrido. Aí eu fui e dei um tapa na cara dele, que eu não sou obrigada, né? Aí, assim, eu não me arrependi de dar um tapa, que eu dei uma lição nele. Mas eu me arrependo de ter dado tanta repercussão pra ele. Porque eu dei muito palco pra uma pessoa que não merecia nada. Porque era realmente o que ele queria. Ele mesmo já achou bem claro que ele queria usar o meu hype pra subir música dele. Inclusive, ele fez uma música pra mim. E a música pegou sem cá. Tipo, xingando ela na música. Xingando na música. Pra você ver. Por isso que depois eu comecei a aprender. Ai, que coisa feia, Chard. Deixa eu te falar. Pessoas que fazem de tudo pela fama, geralmente é uma faminha, assim, passageira, tá? Porque, assim, se você usa das pessoas pra subir na vida, tipo, usa as pessoas de escada, geralmente isso não dá certo, tá? Tô te falando como uma pessoa que vive a internet já há seis anos. Então, assim, muito feio o que você fez. Ainda mais fazer isso com duas mulheres, né? Então, pelo amor de Deus. Tipo assim, pra você ter noção, teve o encontro em um dos tiktokers, né? Que, tipo, foi um projeto que uma pessoa criou, que teve um lugar na Paulista. Tipo, foi muita gente mesmo. Tipo assim, pros nossos fãs ir lá, tirar foto com a gente. E aí, tinha uma fila, assim, só pros fãs. Tipo, cada barraca tinha cada influenciador. Tipo, tiktoker. Aí, tinha uma fila, assim, só pros fãs. Tipo, os fãs da Belinha, os fãs do TK, etc. E o Chard tava na fila. Tipo, ele foi. E ele pediu pra entrar no... Que, assim, tem um lugar também que os influenciadores ficam descansando. Você lembra que a... Não, o nome daquela menina tinha falado pra gente. Que a gente tava lá dentro, descansando, tomando água. Ele falou assim, ai, posso entrar? Eu sou muito fã dela. Aí, a moça falou, não, quem é você? Tipo, sabe? Porque também ela, tipo, não ia deixar ele entrar. E você sabe que isso é crime, né? É crime. O que ele faz é perseguição. Você deveria ir na delegacia denunciar esse menino. E é bem que processar. E aí, no encontrão que, tipo, como é que foi lá? Tipo, tirou foto com ela, tentando debochar. E foi, tipo, assim. Aí que começou, tipo, o rei de cima de mim. Porque, tipo, eu vi ele naquela barraquinha. É, lá fora, pra falar com a gente. É, aí eu cheguei perto dele. Eu tenho que tapar na cara dele, tipo, no encontrão. E ele chegou com um chapéuzinho de chaves. É, do chaves. Pra tentar... É, tipo, é surreal o que ele faz. E aí, a banguinha meio que começou a tocar, assim, na mão dele. É porque assim... Explica-me essa história. É porque assim... Depois que aconteceu a treta, eu vi que tava dando muito palco pra ele. E eu aprendi uma coisa. Quando você quer o bem, você não tem que ficar fazendo mal. Você planta aquilo que você colhe. Então, quando eu... Eu falei pra mim mesmo. Quando eu ver ele ou qualquer outro hater que quiser tentar, sabe? Tirar um pedaço de mim, alguma coisa assim. Eu não vou me deitar. Eu vou tratar bem. Eu vou ser educada. Porque agora eu vou... Não vou me estressar com essas coisas. Não vou me estressar. E aí... Quando eu vi ele, ele tava lá de fora. E ele tava todo mundo, tipo assim, também olhando assim. Aí ele tava lá de fora da minha barraca. Pra, né? Vim falar com a gente. Aí eu falei assim... É... Oi... Acho que eu falei... Como é que eu falei? Ela falou assim... Oi, fã. Canta a música que você fez pra mim. Oi, fã. Canta a música que você fez pra mim. Que ele tinha feito essa música. Que eu tinha uma pele feinha. Desumano. E aí... Oi, fã. Canta aquela música que você fez pra mim. Aí a Raiz chegou assim... Revoltada, putona. E pá. Mas... Porque as pessoas da internet não entendem essa minha revolta que eu tenho com a gangue. Porque, tipo assim... É porque foi meio que... Aconteceu essa briga. Nossa, não encontrei um caderno de tapa a gangue. E na gangue é verdade. Só que as pessoas acham que eu faço isso. Tipo assim... Aqui eu vou lá e bato o gangue de graça. Mas não é. É porque pra mim... É tipo assim... Surreal ver um homem... Porque ele tem 22 anos. De idade. Perseguindo uma menina todo o tempo. Tentando destabenguizar ela. Pra ganhar a fama. Pra viralizar as músicas da gangue na internet. Porque, tipo assim... Todo lugar que a gangue é vai... Ele vai atrás. E as pessoas... Tem que ir na delegacia. Sim. E tipo assim... As pessoas não veem esse senado. Né, amiga? Você tem que ir na delegacia. Isso é crime. Vou pentar um processinho pra ele. Isso é crime. Que é de sumô. Porque ele fica te perseguindo. Isso é crime de perseguição. Isso é sério. Você não sabe a psicopatia que esse cara pode ter. Tipo, ele é muito obcecado por ela. Ele é louco, gente. Eu nunca vi. Como pode? Mas a gangue, juro, gente. Ela é uma pessoa com um coração tão bom, Gabi. Tão bom. Que, tipo assim... A mãe dela na época queria, né, amiga? A minha mãe queria processar ele. Porém, eu falei assim... Não, vai dar mais pau que ele vai começar a fazer vídeo falando. Ah, a Bela e a Bela é um processou. Não, mas você não sabe o que ele pode fazer com você. Do que ele é capaz de fazer. Por conta da fama. Então, aí teve um episódio. Aconteceu aqueles negócios lá. Que aí ele veio me mandando mensagem. Falando... Pedindo desculpa pra ficar tudo tranquilo. Eu deixei de lado. Tipo, hoje em dia... Tanto faz, tanto fez. Mas foi um episódio também traumático. Porque eu sempre fui muito assim. Na liberdade. Não é... Vem um blota, assim. Aí agora sempre eu fico mais apreensiva. Tipo, quando alguém já chega gravando, eu já fico, tipo assim, sabe? Meio apreensiva. Porque pode ser que eu faça a mesma coisa que ele fez. Que ele falou, bela e belinha... Porque pega como exemplo, né? Aham. Pega como exemplo. Dá muito medo, viu? E... 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 E...